E pronto, Spock, os últimos ajustes necessários que a gente tinha que fazer aqui na máquina já estão feitos, cara. Eu acho que ela já deve estar funcionando, nossa máquina de encolhimento. Sem certeza. Então tá. Bom, o chefe falou que quando a gente terminasse de dar um ajuste aqui no quarto, ele queria falar com a gente. Você sabe o que ele quer? Não sei, só sei que o quarto tá arrumadinho, tá tudo tranquilo. Sim. Bom, vamos falar com ele que parece que alguma coisa aconteceu. Chefe, tá tudo bem, cara? Estão precisando de vocês. Tem uma emergência em andamento. Nossa! Corre, Spock! Cara, pera, pera, pera. Pergunta aí, ele é onde que é o lugar, mano? Eu já vou fazendo as coisas aqui, velho. Vai, vai, vai. Eu sei onde que é, eu sei onde que é. Tá, tudo bem. Spock, você vai saber dirigir bem a ambulância? Claro, autêntico, claro. Ok, mano, da última vez que você pegou. Olha isso, Spock. Cuidado com o quebra-mola, cara. Calma, calma que eu sei. Calma que eu sei onde eu tô indo. Nossa, Spock, vai mais devagar, cara. Você tá muito rápido. Mano, calma, calma, calma. Cuidado ali na frente. Tá. Agora acelera. Bom, é essa rua que ele falou que a gente tem que ir? É, lá. Ah, já tô vendo. Caraca, olha ali o que aconteceu com o prédio na frente. Vai parando. Freia, 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 Spock. Desce aqui. Boa. Caraca. Mano, alguma coisa explodiu aqui, velho. Nossa. Chamaram até a SWAT. Poxa, parece que... O negócio é sério, hein? É, então. O que aconteceu aqui é muito sério. Bom, ah... Oi, policial. Tudo bem, cara? O que aconteceu no prédio? Temos alguém ferido, algo assim. A gente veio correndo pra cá. Ah, alguma coisa explodiu no prédio. Ainda não sabemos o que foi. Ok. Ah, tá bom, Spock. Vamos tomar muito cuidado. O pessoal tá todo aqui embaixo. Mas a SWAT tá aqui, ó. Você acha que a gente deve se envolver? Spock, a gente precisa ver se tem alguém ferido. Ferido, né? Se alguém se machucou, coisa assim. Sabe o que... Ok. Espera, Spock, faz o seguinte. Pega mais escadas ali dentro do caminhão dos bombeiros que a gente vai precisar, cara. Porque aqui, ó. Quando a gente chegar aqui em cima, eu tenho certeza que eles não colocaram todas as escadas necessárias. Peguei. Caraca. Aconteceu uma mega explosão aqui. Tô subindo. Vai. Boa. Conseguiu trazer aqui? Sim, tô com esse cara na mão. Nossa, boa. Pegou machado também? Tô, tô com machado. Ok. Nossa, cara. Mas, bom, parece que o prédio tá tudo evacuado. Então, pelo menos acho que ninguém se feriu, Spock. É, menos mal, né, Autêntico. Sim, a gente tem que arranjar um jeito de ir pro topo desse prédio pra ver o que aconteceu, mano. É, dá pra fazer uma estratégia por fora, mas é muito perigoso. Então, o problema é que a forma que a gente tinha pra subir pro próximo andar está toda desvastada, cara. Aqui, meio que o chão caiu, cedeu um pouco. Pera, vamos dar uma olhada aqui se o elevador ainda tá funcionando. Ó, ok. O elevador era aqui o último andar. Bom, Spock, cadê o machado que você pegou aí? Você pegou outras ferramentas também, velho? O que a gente vai precisar criar um caminho aqui por fora? Tô, cadê tu? Tô aqui. Aí, valeu, boa. Cadê as escadas também? Tá aqui, tá aqui. Escadas que a gente vai precisar... Ah, eu vou quebrando aqui o caminho e você vai colocando as escadas, ok? Ok, ok. Cara, quando a gente foi contratado, eu achei que a gente só seria médicos. Não, médicos não. A gente seria os desenvolvedores de uma nova máquina, desde que a feira de ciências deu certo. Só que a gente tá... Ah, fogo. Calma. Tá perto de bombeiro aqui. Cuidado, calma. Deixa comigo, Spock. Isso, vamos colocar a escada por aqui assim, ó. Não, não, não. Calma, cuidado. Pode ser que esse chão aqui, pode ser que ele caia a qualquer momento, cara. É por isso que eu não vou pisar nele. Então, vamos dar uma volta. Ah, você quer ir por cima quebrando o teto? É, vai quebrando aí que a gente vai subindo. Ok, calma. Aê, pera. Aí, boa. Boa, Spock. Sobe. Ok. Calma aqui em cima. Ah, cara, tem um Creeper aqui em cima. Ai, ai. Caraca. Por favor, me ajudem. Eu não queria ter feito isso. Quero parar de explodir as coisas. Calma, calma, Spock. Fica longe desse Creeper, velho. Calma, um Creeper. Eu vou descer, autêntico. Não, não, não. A gente já tá aqui em cima do teto. Spock, a única forma de descer agora é por meio daquela escada que a gente colocou. Mas, calma. Ah, Spock, esse Creeper não explodiu quando a gente chegou, cara. É, eu vou tentar chegar perto dele. É, não tá estourando, não. Pera, ele falou que aqui é a nossa ajuda pra parar de explodir. Então, Spock. Pera, a máquina que a gente tava construindo não era uma máquina de encolhimento? Sim. Você trouxe aquele, aquela, o encolhimento portátil, você já conseguiu fazer ele, cara? Ele já tá funcionando? Já, já tá funcionando, já. Consegue? Me passa aí, por favor. O que eu pensei, Spock? Vamos ajudar esse Creeper, cara. Pode ser, se a gente levar ele pra aquela nossa máquina, a gente pode ajudar com que ele... A gente pode conseguir entrar dentro dele e fazer com que ele pare de explodir as coisas. Por exemplo... Afeite, cuidado. Tá, ok, me empresta aí. Ó, Creeper, a gente vai ajudar você, cara, e depois você dá um jeito de dar uma arrumada nesse prédio. Que, cara, você destruiu tudo, velho. É, ficou um pouquinho feio, né, a decoração dele. Tá, ok, vem cá, Creeper. Eu vou utilizar essa, um dos nossos protótipos de encolhimento. Aí, deu certo, Spock. Ele veio aqui pra dentro, mano. Vamos voltar. Eu acho que agora esse papel aqui é dos bombeiros de apagar o prédio, mano. O nosso era só ver se tava todo mundo bem e, graças a Deus, não tinha ninguém aqui. A gente vai voltar? Vamos voltar. Você vai conseguir controlar bem a ambulância pra voltar pro hospital? Ah, com certeza. Spock, dá o último... Ok, tô aqui, velho. Calma, 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 calma. Para, 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 para. Eu tô com um paciente, né? Eu tenho que... Calma, calma. Eu vou ir atrás, cara. Pera aí, Spock. Eu vou aqui no banco de trás, porque, né, já que eu tô com um paciente nele... Pode ir, vai, volta pro hospital. Pera. Ah, Spock, calma, mano. Do jeito que você tá... Vai devagar, velho. Ai, caramba, você passou por cima do passeio, velho. Vai, vai, vai. Tô me indo. Vai o mais rápido possível, mano. A gente tem que... Tô até rápido demais. Caraca, só não bate, por favor, velho. Calma, eu sei que a gente tá... Ah, Tenski. Você tá bem? Eu tô. Você tá bem... O que que aconteceu? Tá bem que eu vim aqui atrás. O que que aconteceu? Sai daí, não olha pra trás. Ok, chegamos no hospital? Nossa. Spock, é, mano. Agora eu sei porque que tiraram a sua carteira de motorista. Olha o que que você fez com a ambulância, velho. É pra você querer, viu? Eu... É. Desculpa pelo acidente. Não, não tem problema. A gente já tá... Depois você vai ter que falar com o chefe sobre o que aconteceu aqui, hein, cara. Da ambulância que você capotou ela. Mas, bom, Spock, a coisa que eu quero mais fazer agora é ajudar esse Creeper e testar a nossa máquina de encolhimento pra ver se ela funciona ou não, ok? Pronto. O Creeper já tá aqui dentro, preparado pra vir... Vem aqui, fica do meu lado. Eu vou fazer o... Vou ficar aqui atrás. Não, não, não. Aqui, ó. Fica aqui, ó. Você tem que ir comigo. Eu tô preparando aqui os últimos ajustes. Ok. E... Beleza. Vem, Spock. Entra aqui também. Vem pra dentro da máquina. É, vai. Tô indo. Vai. Ok. Fechei as portas. Três, dois, um... Uou! Uou! Acho que deu certo. Calma. Nossa. Nossa. Spock, a gente encolheu, cara. O Creeper tá gigante, velho. Nossa, o Tate aqui. Tá, tudo bem. Me empresta o Bisturi, velho. A gente vai ter que ajudar. Temos pouco tempo antes que há o efeito de ficar pequeno passe, cara. Vamos aqui, ó. Já pensou a gente cresce dentro dele? Uou! Beleza. Vem, 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 vem rápido. Ok. Isso aqui, pra ele, foi como se fosse uma cosquinha. Beleza. Ele falou que quer parar de explodir as coisas. Então, Spock, temos que tirar tudo. Pera, mas calma. Antes de tirar as TNTs, nós temos que colocar algo no lugar, velho. O que a gente pode substituir por TNT pra que o Creeper pense em alguma coisa? Vai, Spock, rápido. O tempo tá passando, mano. A gente pode colocar melancia. Melancia? Boa. Ah, verdade. Ainda mais que você vive com fome. Me dá um pouco das melancias que você tem aí, como você também. Ah, caraca. Olha, Spock, dentro do pensamento dele, ele pensa em matar os humanos, cara. Então, eu vou tirar isso daqui. Eu tô aqui embaixo, cara. Tirando tudo que tem a ver com ele pensar em Steve e coisas assim. A melancia. Ah, legal. Boa. Vamos substituir, então, todas as TNTs por melancia. Vai fazendo isso. Olha, eu tô tirando também todos os pensamentos dele que ele tem de Steve e pessoas pra que ele não seja mais um Creeper, sei lá, um Creeper que exploda as coisas e um Creeper nocivo, né? Então, aqui, ó. Toma, tira essa TNT, coloca... Peraí. Melancia. Tira, tirou. Aqui? Tirou as lá de cima também? Aham. Cara, olha isso. Vai ser o primeiro Creeper que só pensa em melancia da história, velho. Ok? E aqui, por último. Boa. E aí, Spot? Tirou todas aqui, mano? Tirei, tirei. Tá, ok. Vai, a gente ainda tem mais um pouco de tempo. Aqui tem mais uma TNT. Tira, para, 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 para. Peraí. Tira dele. Conseguiu? Calma, calma. Aí, pronto. Tirei. Eu não tenho mais melancia comigo. Aí, coloquei. Beleza. Uou. Preparado pra descer? Vai. Tá, quando a gente descer, junto daqui... Uou. Ok. Tamo aqui embaixo. Saiu pelo bumbum dele. Bom, eu acho que deu certo, Spock. Preparado pra voltar, cara? Tá passando efeito já? Já. Então, 3, 2, 1... Vai! Uou! Calma, Spock. Deu tudo certo, mano. Eu acho. O que vem me empresta... Me empresta um negócio de encolhimento, cara. Calma aí. Procura aqui. Aqui, tá. Valeu, mano. Boa. Tá, vamos tirar o Creeper daqui de dentro da máquina e ver se nossa máquina e nossa entrada dentro dele resolveu alguma coisa. Ei, Creeper. Tá melhor? Muito obrigado. Estou me sentindo melhor. Olha, Spock. Ele até mudou o semblante do rosto, cara. Tá feliz. Ló, muita melancia na vida dele. Agora, acho que o Creeper, toda vez que ele vê melancia, cara, ele vai querer só comer isso, velho. Por isso que ele é verde, assim, desse jeito. Boa. Conseguimos, Spock. Deixamos o monstro malvado, mas de boa, né? Agora, pelo menos, ele não vai sair aí explodindo as coisas, ok? Creeper, muito obrigado. E, Spock, qual será a nossa próxima aventura? Não sei. Só sei que pode... Será que vai ter um guest? Será? Cara, mal posso fazer... É... Mal posso esperar pra experimentar mais vezes essa nossa máquina de recolhimento, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.